Senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero falar com a Dona Maria, que está agora me assistindo aqui na tribuna do Senado. A Dona Maria, você deve ter o marido que perdeu o emprego, o filho que está em busca de emprego, ou até que tenha perdido a Bolsa do ProUni. É para você que eu estou falando. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados e eu quero saber se você, que está passando por essas dificuldades, apoiou a baderna, a destruição que aconteceu ontem aqui em Brasília dos prédios públicos. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que você não está satisfeita com isso, porque você, da sua simplicidade, sabe que democracia não é na marra, não é na violência, não é na selvageria, não é no vandalismo que a gente resolve os problemas. E você, mais uma pergunta a você, você está disposta a pagar o prejuízo da destruição do patrimônio que é seu também, Ministério da Agricultura, que trabalha para produzir alimentos, agricultura familiar robusta, destruíram, incendiaram, Ministério do Trabalho, Ministério da Ciência e Tecnologia. Passei por ali, me deu uma dor, uma dor muito grande. Eu não queria que o meu país fosse mergulhado nesse grau de intolerância, de revanchismo, de irresponsabilidade. E me surpreende que, diante daquele cenário de destruição, de caos, agora há, a questão é, infiltrados. Mas, ora, você reúne milhares de pessoas e não é capaz de saber distinguir e apontar para as forças de segurança que ali são infiltrados? Permite, e aí quando o resultado, essa tragédia que marca também na paleta deles, aí eles vêm aqui muito dando explicações, infiltrados, até sugerindo, veja só, a maldade que tenha sido gente da área da segurança ou inspirados pelo governo. Mas é muita desfaçatez esse tipo de interpretação. Quem vai pagar essa conta? Não é a Dona Maria. Seria uma injustiça compartilhar com ela esse grau de vandalismo e irresponsabilidade. Banheiros químicos transformados em trincheiras. Bombas caseiras jogadas contra policiais. Servidores públicos do Ministério da Fazenda, da Educação, da Ciência e Tecnologia, do Planejamento, tornados reféns dessa violência. Muitos até correndo risco de vida, porque aquele incêndio no Ministério da Agricultura poderia ter se transformado em uma tragédia, com morte de funcionários que estão ali para trabalhar, para cumprir o seu dever, e agora vem com cara de anjo aqui, os infiltrados. Não, nós não, lavamos as mãos como se fossem pôncio pilados. Essa história nós já vimos na Via Cruzes, nós já sabemos como é que isso é feito nesse país. Mas as pessoas que acompanharam as cenas, porque as imagens são muito mais fortes do que a discurseira, senador Medeiros, que aqui a gente está ouvindo. É uma discurseira sem fim, é uma discurseira sem fim de um lado e de outro. Sobem em cima das tribunas, botam o dedo em riste das pessoas e acham que bater aqui não pode. Não pode fazer isso. Mas botar o dedo em riste de um senador, desafiar um senador, xingar e achincalhar um senador, isso pode. Quebrar o microfone. Quebrar o microfone pode. Arrancar o microfone da mão do presidente, que não é do presidente. Tá, sugeri Sate. Essa violência é contra a instituição que dizem representar e que querem que ela dê demonstração de responsabilidade e equilíbrio, tirando privilégios daqui. Sou a primeira a fazer isso. Porque quando aqui uma senadora veio propor reduzir 10% a nossa cota de cobertura das despesas que temos para o exercício parlamentar, eu mostrei os números. A mesma senadora que propôs reduzir 10% gastou 365 mil reais no ano de 2015. Eu gastei 140. De um estado muito maior, com quase 500 municípios, tendo que visitar todas as regiões como eu faço, como estou indo agora. Convenhamos, a gente tem que ter muita paciência para aguentar essa gantilena. E é exatamente por isso que eu venho aqui que ficam surpresos que tenha se chamado as Forças Armadas para colocar ordem na casa. Este país não é uma república de bananas. Será? Se for levado por eles assumirem o comando. Aí sim vai ser uma república de bananas. Este país é um país grande, sério, de gente trabalhadora, que não quer destruir as instituições. Eu fico pasma também que ficaram mais preocupados com o decreto por ordem, porque as Forças Armadas têm essa missão da defesa da ordem do país, do que com o que aconteceu em Brasília em matéria de destruição do patrimônio público e do risco que correram os servidores. E quero dizer que é subestimar a capacidade das lideranças das Forças Armadas brasileiras. E faço uso aqui das palavras do comandante do Exército, um gaúcho para honra nossa, Eduardo Vilas Boas, que declarou mais uma vez, as Forças Armadas, as Forças de Segurança têm um único compromisso no país, um único. Preservar, respeitar e ser vigilantes do respeito à Constituição e às instituições. Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Congresso Nacional e Poder Executivo. Vossa senhora que me concede uma parte? Considerei com muito prazer, senador Lindbergh Farias e a senadora Vanessa da mesma forma. Obrigada. Eu faço com todo o respeito, senadora. Na verdade, o general Eduardo Vilas Boas, o que disse ontem, quando aconteceu o episódio da decretação por parte do Presidente da República do decreto de garantia de lei e ordem, ele estava numa palestra no Instituto Fernando Henrique e respondeu o seguinte, acredito que a polícia deva ter ainda a capacidade de preservar a ordem. Ficamos em uma situação de expectativa caso algo fuja ao controle. O recuo de hoje, por parte do governo Temer, foi muito pela posição do Exército Brasileiro. O senhor é a favor da balbúrdia e da desordem da instituição e do que houve ontem? Sou contra. O que ele diz aí é isso. Não, não, eu posso explicar. Se não entrássemos ia ser isso, o senhor é a favor disso? Ele diz o contrário, é que a V. Exª não entendeu. Não. Não entendeu. Eu acho que a V. Exª não soube ler o que disse o general Vilas Boas. Desculpa, é que eu concedi uma parte, eu só queria concluir aqui. Dizendo o seguinte, o general Vilas Boas disse, acredito que a polícia deva ter ainda a capacidade de preservar a ordem. Sabe por quê? O recuo do Temer foi muito pela reação do Exército contra aquele decreto. Por quê? Porque o decreto, você tem um artigo, a lei complementar 99, 97, tem uma série de procedimentos para dizer, você pode decretar a garantia de lei e ordem se o governador do Estado, é o parágrafo 3º do artigo 15, se o governador do Estado disser o seguinte, olha, eu não tenho condições mais de garantir. A polícia não dá conta. E isso não houve. O Hollenberg foi para a televisão dizer que não fez isso. Como o Rodrigo Maia também foi desmitindo o Temer, dizendo que pediu a Força Nacional de Segurança. Senadora Anamélia, sabe quem foi o maior prejudicado naquilo tudo? Centenas de milhares de pessoas que vieram de tudo que era lugar do país para vir cá fazer um protesto pacífico. 50 mascarados começam a quebrar. A nossa reclamação toda é que a polícia tinha que ter prendido aqueles. Se a senhora for ver, do seu Estado, Rio Grande do Sul, tinha muito servidor público, professor universitário que estava aqui. Senhoras não estavam quebrando. Não estavam quebrando. Não dá para generalizar. E eu quero dizer o seguinte, o que houve é que o Temer teve que recuar. Se a senhora ler com atenção... Esse decreto já não existe mais. Hein? Esse decreto já não existe mais. Claro, porque ele teve que recuar. Era até dia 31 de maio. Já não existe mais. Ele teve que recuar. Já acabou hoje. Porque pegou mal no exército brasileiro. E eu nem falo pelo governo, falo pela informação. O comandante... Claro, ele recuou. Porque era até dia 31 de maio. O comandante do exército disse, eu confio na capacidade da polícia. Ou seja, ele disse claramente que houve uma reação. Tem várias matérias agora nos jornais, V. Exª, como jornalista, falando disso. Quais foram as motivações de recuo? Um, a motivação central... Teve duas motivações centrais. Primeira, a resistência do exército, que não gostou da forma como aquilo foi feito. A segunda questão foram pelas ilegalidades. Então, chamo a atenção disso e quero dizer o seguinte. Os servidores, os trabalhadores que vieram aqui, 99,9% vieram se manifestar de forma pacífica. Os maiores prejudicados fomos nós nesse estudo. Acabou não havendo o ato ao final. Foram pessoas que foram prejudicadas por 50 provocadores. Às vezes, senadora André, são agentes infiltrados. A senhora sabe que teve uma manifestação em São Paulo que colocaram um infiltrado que levou à prisão depois de várias outras pessoas. Tem gente infiltrada. Eu, sinceramente, vendo as imagens, só vejo isso. Não dá para dizer que foram os trabalhadores que vieram se manifestar de forma pacífica. Muitos do Estado de V. Exª, entendeu? Eu agradeço a parte primorosa do senador Lindbergh. Primorosa por quê? Porque reforça o meu argumento aqui em relação ao compromisso das Forças Armadas, em particular do ministro e comandante do Exército, Vilas Boas Correia. O meu argumento aqui, então, somente é este, de realçar o compromisso dos comandantes militares com a preservação da democracia. E se alguém pensa que vai fazer uma aventura disso, eles serão os primeiros a recusarem esta aventura. O ministro do Exército já declarou, não há atalho na Constituição. Estarão vigilantes para preservar as instituições. Eu estou destacando a isso e fico feliz que o senador Lindbergh Farias vem em defesa de uma posição prudente e legalista do ministro e do nosso comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Prudente e legalista. E constitucional. E constitucional. É isso que nós temos que pôr em relevo. Senador Lindbergh, Eu não fui há muito tempo, fui militante estudantil. Nós sabíamos e conhecíamos o ambiente que nós estávamos lidando. Eu lhe pergunto, é possível que uma massa de manifestantes, como disse V. Exª, e eu acredito na sua palavra, não tivesse força para controlar 50 baderneiros? Senador, senador. Olha, no carro de som, senadora, todo mundo dizia o pessoal, vamos parar com isso, é que não é fácil. Aquela massa de pessoas, chegando, faz um abafo ali. Ô senadora, a gente tentou tanto, se a senhora visse no carro de som, era todo mundo dizendo, para, pare, nós não queremos isso. Eu não sou a velhinha de Taubaté, mas eu acredito na capacidade das lideranças que estão acostumadas, a CUT, a Força Sindical, de mobilizar as suas massas, os seus grupos e que são nas lideranças. Aqueles mascarados não tinham jeito, eram provocadores, infiltrados. Mas uma massa enorme de gente que estava manifestando não vai dar uma bafa nesses baderneiros, senador? Olha, sinceramente, eu não consigo entender esta lógica. Eu concedo a parte do senador Amélia. É porque a senhora não entende muito imobilização. Eu entendo de democracia, senador. De mobilização, não. Baderna, não. Eu entendo democracia. Baderna e destruição e vandalismo, não. Não, isso eu não entendo, não gosto e não aceito. Mas democracia eu aceito e acho que isso é a coisa mais bonita que o Brasil tem. Senadora Vanessa. Obrigada, senadora Vanessa. Nós temos um orador na tribuna e a senadora Ana Amélia, com muita gentileza, cedeu uma parte ao senador Lindbergh e está cedendo agora à senadora Vanessa. Mas uma parte não é para essa discussão. A senadora está na tribuna do Senado. Mas eu gosto disso, senador. Eu gosto disso. Eu gosto de briga. Eu gosto de briga. Boa briga. Não, aqui não é briga, não. A briga. Não, mas a briga é essa. É um debate importante. Aqui a briga é no sentido positivo. A briga por causas. A briga por ideias. A briga por ideias. Mas eu acho que o nosso objetivo, senadora Ana Amélia, é de buscar um caminho em comum. Eu ontem fiquei muito feliz de ouvir uma parte que a senadora Lidzi fez, ao nosso querido senador do Mato Grosso, aqui está o senador Medeiros, porque a senadora Lidzi fez um chamamento ao diálogo. Eu acho que é tudo isso que nós precisamos. Então, eu vou fazer uma parte bem sucinta, Vossa Excelência. Primeiro dizer que, como Vossa Excelência, eu também não concordo com qualquer atitude de violência. Mais do que isso, recrimino, abomino qualquer ato de violência. Eu fui uma das que, e depois que é só na saída da tribuna, eu vou lhe mostrar, porque ele tem 30 segundos. Eu fui a primeira parlamentar a falar no ato. Aliás, falei no caminhão da Força Sindical, senadora Ana Amélia. Podia ter falado no caminhão da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, que é uma central que nós temos muito mais afinidade, mas falei no caminhão da Força Sindical. Assim que eu comecei a falar, senadora, percebemos a movimentação e eu fiz o chamamento, tirem as máscaras, porque aqui tem muita gente que é mãe de família, pai de família, gente do bem. Não dá. Agora, eu concordo com o Vossa Excelência, diz que talvez faltou controle melhor no ato, de fato. Por parte de quem que faltou controle melhor? Da Polícia, do Distrito Federal? Não só. Acho que das próprias centrais sindicais. Talvez as centrais deveriam ter colocado lá, deveriam ter colocado lá seguranças. Concordo plenamente. Agora, um fato, eu insisto em dizer porque eu estava lá e eu vi. Essas pessoas que estavam mascaradas, pelo menos no início da votação, o senador Indybeck está falando, mas ele não viu a maior parte da violência pesada, porque ele caminhou na passeata até o final. E isso foi muito próximo aqui do Congresso Nacional. Esses fatos ocorridos lá, mais adiante, perto da rodoviária, não teve no início. Então, dava para perceber, senadora, que eram pessoas organizadas, com armas, pedaços de madeira desse tamanho, senadora, na mão, do lado da polícia, mascaradas e nada faziam. Então, veja, nós recriminamos tudo o que aconteceu e não estava só em risco os servidores, nós lá. Eu quase desmaiei, vi o senador Paulo Paim quase desmaiando do meu lado. Todos lá. Senadora Janete Capiberib, asmática, eu estava tomando uma água, tive que dar ela. Eu vi o seu relato, a senhora veio aqui no plenário ontem. Então, senadora, aí veja bem, isso aí é lamentável, nós todos repugnamos, somos contra. Agora, daí para defender o decreto do presidente, primeiro que ele disse que foi a pedido do presidente da Câmara. Não é verdade. O presidente da Câmara pediu Força Nacional de Segurança. pediu isso. Segundo, senadora, o decreto era tão incabível, não quero nem entrar no mérito se as forças eram a favor, era tão incabível que ele não durou 16 horas. Foi revogado. Porque está errado o governador do Distrito Federal, nosso colega, e a gente sabe do equilíbrio dele. Governador que foi senador conosco, Rodrigo Rolemberg, soltou uma nota dizendo que eu não pedi, eu não fui comunicado. Aí me perguntaram há pouco a imprensa. Mas, senadora, tantas vezes ele chamou as Forças Armadas e vocês nunca criticaram. E por que estão criticando agora? Porque todas as vezes que ele chamou anteriormente era legal. O governador do Rio de Janeiro pediu, governador de vários estados, e não aconteceu aqui. É, senadora. Então, é só isso. Mas eu acho que o decreto já foi revogado, muito que bem. Então, o que nós precisamos fazer, senadora, é encontrar a saída para o Brasil. Vossa Excelência, eu me lembro, dizia na época da Dilma, com ela não dá mais. E a gente resistiu, porque achava que não tinha que... E eu digo, eu repito, com o Temer não dá mais. Eu repito, senadora, mas não é. Exato, isso, e aí que eu quero chegar. Eu digo, eu não votei para tirar a Dilma para votar o Temer. Eu votei pelos erros cometidos. Exatamente. Se tem erros cometidos iguais, tem que ser da mesma... Então, senadora, é aí que nós temos que chegar. Eu acho que nós temos que sentar a mesma mesa, dialogar a mesma linguagem. Eu sei da posição de Vossa Excelência e respeito muito. Conversávamos ontem. Eu acho que o que o Brasil precisa é de paz. E como é que nós vamos buscar essa paz? Eu acho que é eleições diretas. Eu acho que a senhora acha isso também, ter feito belos pronunciamentos nesse sentido. Então, senadora Anamélia, eu acho que é isso. Eu acho que nós precisamos agora, efetivamente, encontrar o caminho para o Brasil. Isso certamente não será com a busca da Força Armada. Pelo contrário, é dialogando. E quem está no Palácio do Planalto tem a convicção de que seu tempo se esgotou. Se dependesse, senadora Vanessa, e o seu partido... Obrigada, senadora. E a senhora tocou no ponto. Quer dizer, as centrais sindicais têm um grau de organização que poderiam ter contratado uma segurança para cuidar disso. Primeiro. Segunda coisa, eu quero dizer à senhora que eu reafirmo a convicção. Se depender das lideranças das Forças Armadas brasileiras, ninguém sai da caserna para entrar no circuito da crise. Eles estão lá no lugar deles, sempre, senadora. Não há nenhuma dúvida. E se todas as pesquisas de opinião sobre as instituições de maior credibilidade no nosso país, quem é que aparece em primeiro lugar? Primeiro. As Forças Armadas. Isso não significa, se a população tivesse medo, algum receio de que as Forças Armadas pudessem, por um ato inesperado, tomar o poder, a população não teria a mesma receptividade que tem. Porque acredita no compromisso das Forças Armadas brasileiras hoje com a democracia. E é exatamente esse foi o gesto. Então, eu, por conhecer o general Vilas Boas, o comandante Rossato da Aeronáutica, o comandante Nivaldo Rossato da Aeronáutica, o comandante, o vice-almirante Léo Ferreira, que hoje fez uma brilhante exposição aqui na Comissão de Relações Exteriores. Na semana passada foi o nosso brigadeiro Nivaldo Rossato. Eu conheço, eu sinto, porque grande parte desses líderes militares são do Rio Grande do Sul. O comandante da Aeronáutica do Rio Grande do Sul e o comandante do exército do Rio Grande do Sul. Então, o compromisso deles, dos líderes, das Forças Armadas brasileiras, é estritamente o cumprimento da Constituição, a defesa intransigente da democracia. E se fosse de vontade deles, ficariam sempre, sempre, sempre na caserna. Só sai quando são convocados pela Constituição. Eu concedo a parte primeiro ao senador Teomari, ao senador Mendeiros e ao senador Reguffi, com muito prazer. Senadora Anamélia, primeiro, muito obrigado pela concessão da palavra. Quero parabenizar que sempre a V. Exª traz um tema que, nesse momento, o Brasil inteiro está de olho e ouvido nesse Congresso, e V. Exª aborda isso com muita propriedade. Mas eu queria aproveitar o tempo de V. Exª e dizer que hoje, a 25, é um dia que se comemora o Dia do Trabalhador Rural no Brasil. E, lamentavelmente, não tem muito o que comemorar. Por exemplo, hoje, o Trabalhador Rural no Pará está vivendo um luto, com aquela chacina que teve lá de 11 trabalhadores rurais, inclusive uma mulher no meio, e mais 14 que saíram gravemente feridas. Eu queria aqui fazer um apelo ao presidente da República, ao ministro que responde a esse setor, aos governantes desse país, que o Brasil vive várias crises, e essa crise do homem do campo é uma crise que perdura desde os tempos mais remotos brasileiros. E aqui é preciso tratar esse assunto com muito mais cautela, porque dizer que a polícia se defendeu de um ataque e tal, onde ninguém da polícia saiu ferido, ninguém saiu machucado, e a contrapartida tiveram 11 cadáveres, 14 pessoas feridas, uma mulher no meio. Então, o homem do campo, ele sempre, eu sei quanto é doído, é sofrido. Ele já não tem acesso aos documentos das terras, ele já não tem acesso às linhas de crédito, ele não tem uma boa estrada para escoar sua produção, ele não tem uma política própria para entrar no mercado de trabalho, enfim, então, ele sofre diversas dificuldades durante, e quer produzir, sabe? É o homem que alavanca esse país, é o campo que hoje ainda dá sustentabilidade, em toda essa crise que nós estamos aí atravessando, crise política, crise econômica, o setor, a área rural, ela vem, de qualquer forma, dando suporte, a garantia da exportação, o superávit primário, contribuindo de uma forma geral para a economia desse país. Então, nós temos que tratar, fica aqui o meu repúdio, a minha indignação contra essa atitude que foi tomada desnecessária no Estado do Pará, um Estado que eu tenho todo um carinho, todo o respeito, e ali fica, eu peço às autoridades do Pará que apure a responsabilidade, que não deixe isso na impunidade, não podemos sair matando as pessoas porque está se brigando por terra, principalmente onde já existe um litígio, onde a Justiça já está com a sua mão lá dentro. Então, eu queria aproveitar, senadora Anamélia, esse momento da sua fala e agradeço a oportunidade de fazer esse registro. Muito obrigado. Acho que, nesse caso, senadora, a Força Nacional pode, se entender assim, o governador do Pará, chamar para que não haja contaminação num processo de investigação que deve ser rigoroso e a lei deve prevalecer. Quem comete crime deve pagar pelo crime cometido e ninguém está para ser protegido, seja quem é quem comete o crime, não pode estar protegido, mas o crime tem que ser julgado pela via da Justiça, não pela bala, é o meu entendimento, pela via judicial. Concedo a parte ao senador Medeiros e, em seguida, ao senador Reguffi. Está acabando o tempo de V. Exª. Eu vou falar em seguida. Pode passar para o senador Reguffi. Posso fazer uma parte? Por favor, senadora, é com muito prazer e eu quero que o senador Medeiros também fale, porque o presidente está aqui, é um democrata. todos os que me antecederam falaram muito mais do que o tempo permitido, pela generosidade do senador Davi Alcolumbre. E, da mesma forma, nós teremos tolerância com V. Exª. Obrigada. Obrigado. Senadora Anamélia, parabenizar V. Exª pelo pronunciamento. Dizer que esses atos que ocorreram ontem no Distrito Federal de vandalismo, na minha concepção, a população, ela tem o direito de se manifestar, de protestar, não só o direito, mas com os fatos que aí estão, a razão também para estar nas ruas e protestar. Agora, o direito de um termina quando começa o do outro. A população tem o direito e a razão de protestar nesse momento, mas não pode ter atos de vandalismo como os que ocorreram ontem no Distrito Federal. Quando a pessoa, ela destrói o patrimônio público, ela está destruindo algo que é dela. Também. A pessoa devia chegar na sua casa e destruir os seus móveis, a sua televisão, porque ela está destruindo algo que é dela, entendeu? Também. Então, esses atos foram absolutamente ontem deploráveis. Se são infiltrados, se são pessoas do movimento, independente de quem sejam, precisam ser punidos, sim. É preciso se fazer uma investigação rigorosa com relação a isso e é preciso que todos aqueles que tiverem participado de atos de depredação do patrimônio público precisam ser punidos com todo o rigor que a lei que está aí determina. Então, precisa ter punição para esses atos, porque isso não pode virar algo natural, algo normal, como se fosse algo rotineiro. Então, precisa ter punição e punição severa para esses atos de depredação do patrimônio público, que é de todos nós, é dos impostos da população brasileira, do contribuinte brasileiro. E a segunda coisa que eu queria falar é voltar a um assunto que eu já falei algumas vezes nessa tribuna. O presidente da República, na minha concepção, agora, ele devia ter o gesto de grandeza de renunciar à presidência da República. Ele ali na presidência da República chega a ser uma falta de consciência cívica nesse momento. O país está todo parado, ninguém investe mais no país, os fatos são gravíssimos, ele está envolvido nos fatos, estão aí as gravações, estão aí as denúncias, as delações. O fato de um delator desse ter ido para Nova York e estar lá curtindo a vida em Nova York, eu acho que é deplorável também. Acho que as delações, o princípio das delações, eles são, é um princípio que é importante, as delações são importantes. Agora, elas têm que servir para atenuar a pena, não para livrar da pena, até porque o contribuinte foi lesado. agora, isso é uma coisa, outra coisa é o presidente ficar resistindo aos fatos, não se briga contra os fatos e ele poderia ter um gesto nesse momento de renunciar. Eu defendi a renúncia dele, volto a defender e acho que ele não tem mais a menor condição de presidir esse país. Agora, se se criar um embate político por isso, se ele ficar lá três meses, se o TSE resolver não caçar no dia 6, eu não sei o que vai acontecer com esse país. Um país onde as pessoas, onde os agentes políticos deveriam estar dialogando, construindo uma saída, uma solução na base do diálogo, não se conversa, não se dialoga, hoje é tudo grito, xingamento e acho que é uma falta de uma responsabilidade com esse momento que a gente vive nesse país e com a população que a gente representa. Então, eu penso que o presidente deveria renunciar, essa é minha posição já externada nessa tribuna que está aí vossa excelência e penso também que com relação à depredação do patrimônio público ocorrido no dia de ontem, é preciso se fazer uma investigação severa, descobrir quem foi objetivamente e punir com todo o rigor da lei todos aqueles que tiverem envolvimento no que ocorreu, nesses fatos lamentáveis que ocorreram ontem aqui no Distrito Federal. Muito obrigada senador Reguff pela valiosa contribuição, aliás, um projeto de sua autoria regulando uma PEC regulando a questão das eleições diretas na sucessão e na vacância do presidente e do vice foi lida pelo senador Lindbergh Farias na Comissão de Constituição e Justiça. Acho que é um passo importante, nós temos que definir porque muito dessa insegurança que está aí é por nossa culpa. Nós não elaboramos que nós temos o termo constitucional dizendo uma coisa e a lei eleitoral dizendo outra coisa. Então, nós mesmos criamos essa possibilidade de gerar mais conflitos institucionais porque nós não fizemos o nosso dever de casa. Então, eu quero cumprimentá-lo pela valiosa parte que eu concordo plenamente, tem que investigar a fundo quem fez essa destruição do patrimônio, quem fez e quem tem que pagar por isso. não é o cidadão assalariado que tem salário mínimo que vai pagar essa conta, senador. Então, concordo plenamente e acho também no dia que saiu a publicação da denúncia do Joesley envolvendo o presidente, eu postei, antes de ter, porque não tinha tempo de chegar aqui, postei na minha rede social isso. O único caminho é a renúncia. Isso cabe ao presidente fazer isso para que a crise seja debelada mais rapidamente. Então, eu estou muito à vontade, sou uma senadora aqui independente, não tenho um cargo no governo federal, nenhum, nem pequeno, nem médio, nem grande, para ter essa independência. Então, eu continuo sendo assim. Queria aproveitar o senador Teomário que falou, não, eu vou passar, eu quero ouvir o senador Medeiros, o senador Teomário falou que hoje é o dia do colono, nós chamamos lá o dia do colono também lá no Rio Grande do Sul, o dia do trabalhador rural, hoje também é um dia muito caro para mim, porque hoje é o dia dos 84 anos do Jornal do Comércio de Porto Alegre, que foi o jornal que eu primeiro trabalhei em Porto Alegre, fui repórter de economia, então o Jornal do Comércio criado pela família Jarros é um veículo de um grande respeito que nós temos um jornal especializado em economia, então aproveito essa deixa que a vossa excelência aportou aqui para lembrar do dia do trabalhador, para lembrar do aniversário do meu querido Jornal do Comércio que trabalhei durante sete anos com toda a equipe, saudar toda a equipe e a família Jarros que criou e depois os seus sucessores o Jornal do Comércio. E para mim, eu queria passar a palavra ao senador Medeiros que é sempre também uma alegria ouvi-lo. E para quem não sabe, a senadora Anamélia, ela foi âncora, foi repórter e também tem uma particularidade que muita gente não sabe no Brasil, ela foi Miss Lagoa Vermelha também, viu? Não, não, não está combinado isso, senadora. Isso está fora da agenda, senadora. É certo, mas é que contar os segredos aqui para... É para aliviar a tensão. Para o público que tanto admira ela. Mas, senadora, agora há pouco eu vi que bolaram uma manifestação combinada, houve aporte de verbas, trouxeram 800 ônibus para Brasília. O plano maior é realmente aquele que foi dito, nós vamos incendiar esse país. O Lula disse, logo depois que ele foi levado para prestar depoimento na coercitiva, reuniu todos e estava lá com a cúpula que hoje insufla aqui, dizendo, nós vamos tocar fogo nesse país. Foi o que aconteceu. Agora, essa história de infiltrado é fácil de resolver. aquele menino que explodiu a mão quando ele foi jogar um torpedo na polícia, é só a polícia ouvi-lo. Ele é um dos. O que tocou fogo lá no Ministério da Agricultura também estava, a máscara ou tinha caído ou não estava mais de máscara, é muito fácil levantar. Eu quero aqui fazer uma defesa da polícia militar, senadora Ana Amélia. Tem muita gente dizendo, por que a polícia não prendeu? Aí, eu realmente até perdoo os senadores que estão criticando a polícia por não conhecer da técnica que é usada em distúrbios, em crises. Ali, uma das máximas é não sair da formação, porque no momento que os policiais se espalharem, eles ficam presos a fácil. E é por isso que eles não vão, o sujeito pode estar lá a cinco metros, que ele não vai sair da formação ali para não fragilizar. E ontem, o intuito aqui era proteger a esplanada aqui, o Senado, a Câmara, e não tinha como ir fazer uma prisão por dano ao patrimônio. Isso pode ser feito depois. Em relação às Forças Armadas, as Forças Armadas, elas sempre ficam de prontidão. Mesmo no governo dos partidos dos trabalhadores, a inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles trabalham insensantemente, porque as forças militares, elas não são forças de governo, elas são forças de Estado, e elas, independentemente do Presidente da República ou não, elas estão acompanhando tudo isso. E fazem isso, inclusive, em parceria com as polícias, com o PM, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal. Tanto é que todos esses movimentos, eles são monitorados constantemente, e o eram no governo do Partido dos Trabalhadores. Tanto é que as Forças Armadas também podem ser convocadas de ofício pelo Presidente da República. Eu sinto que, nesse momento de agonia, essa vontade louca de que possa haver uma eleição direta logo para que Lula possa participar, tentam deslegitimar tudo que é ato do Presidente da República. Mas eles tinham que se responsabilizar minimamente por esse governo, porque foi eles que escolheram o Presidente Michel Temer. Não foi eu nem a senhora, foram eles. Mas da mesma forma que tentam se eximir da quebradeira, tentam se eximir desse governo. Eles são responsáveis por esse governo. E nós, responsavelmente, estamos tentando fazer essa transição por causa da Dona Maria que a senhora falou. Da Dona Maria que está lá no interior do Rio Grande do Sul, do Sr. José que está lá no interior de Coniza, no Mato Grosso, daquele, coitado, que saiu hoje envergonhado de casa para não dizer para os filhos que está desempregado. Então, vale o discurso deles como política, como debate político, mas carece de substância, porque, na prática, não é isso que acontece. Essa quebradeira aqui é mais do que normal que a presidência da República fez, assim como fez a presidente Dilma. Foram 29 vezes desde do governo Lula até agora que as forças armadas foram chamadas. E as forças armadas, como a senhora disse aqui, as forças armadas brasileiras, eu nunca vi tanta maturidade numa instituição. São realmente muito maduros e estão prontos para fazer essa retaguarda. Estão prontos para defender o Brasil em que pese o achatamento que desde que esse governo, esses 13 anos, fizeram no Exército. Eu até brincava com alguns comandantes da ESA dizendo o seguinte, que a ESA estava servindo de academia para outras forças, como a PF, a PRF e a Polícia de Brasília, que ganham o triplo. Um agente da PF, por exemplo, deve ganhar igual ou mais do que um coronel do Exército. Mas é isso, senadora Anamélia, e queria lhe parabenizar pela essa postura guerreira, lúcida e dentro da lógica e sempre com coerência que V. Exª faz esse mandato. E não é à toa que é uma senadora queridíssima lá no meu estado de Mato Grosso. Muito obrigada, senador José Medeiros. Eu quero encerrar, senador Davi Alcolume, agradecendo muito ao senador Medeiros, que é suspeito porque é meu amigo, então deixa fora os elogios, mas eu quero só dizer à dona Maria, que foi a pessoa que eu comecei a falar aqui nesse discurso. Por mais, e todo o direito da oposição é exatamente fazer oposição. Ela vai ter continuadamente esse direito, que seria incoerente de minha parte, estar aqui defendendo democracia e achar que a oposição não vai ter voz. Tem que ter e o Brasil precisa de uma oposição, mas precisa de uma oposição muito responsável, uma oposição que não venha com a faca nos dentes, com a intolerância e desejando para este país o quanto pior melhor. Uma oposição que tenha compromisso e apesar das ameaças e da retórica feita de que iam botar fogo no país, eu não acredito que isso não passe de retórica, mas toda a cautela é necessária e tantas ameaças foram feitas que a Câmara ficaria paralisada que ontem em plena crise e acho que foi a melhor resposta que os parlamentares puderam dar ao país. Votaram sete medidas provisórias na Câmara dos Deputados e hoje e ontem. Ontem votamos três medidas provisórias aqui no Senado e hoje votamos uma medida provisória muito importante que assegura que os trabalhadores que perderam o emprego ou que pediram demissão ou que saíram até 31 de dezembro de 2015 podem movimentar suas contas inativas do FGTS àqueles que nasceram em setembro e novembro a partir do dia 16 de junho e depois até o final do ano os demais. Então essa foi uma decisão sábia claro uma discussão um debate institucional a Câmara mandou veio logo para cá só que se não votássemos no dia 1º de junho no 1º de junho essa medida provisória caducava perdia validade e 15 milhões de trabalhadores ficariam desempregados ficariam sem não é desempregados que eles já estão ficariam sem o direito de acessar aquilo que é seu aquilo que é seu que é o dinheiro depositado nas contas inativas do FGTS então eu quero agradecer também a oposição que teve a sensação ou teve o sentimento da responsabilidade de votar essa medida provisória 763 extremamente valiosa e é dessa forma que nós vamos fazer o nosso trabalho aqui votar o Senado e o Brasil não vão parar por causa da crise a crise tem que ser resolvida com responsabilidade com trabalho com equilíbrio e com sensatez é o único caminho meu caro senador muito obrigada a todos os apartes que me foram feitos obrigado senador